Música Não estamos na final do Paulistão, mas em compensação nenhum time da região noroeste foi rebaixado. O América se salvou ontem com o gol de Edna. O América entrou em campo com sete minutos de atraso. Foi uma estratégia do técnico Júlio César Leal para mexer com os nervos do adversário. O time começou atacando. Logo no início do jogo uma falta para o América. Edna cobra e a bola passa rente a trave. Um susto para o goleirão da ferroviária. Mas o adversário não estava morto. Um minuto depois Carlinhos entra pela esquerda e dá a resposta. O América queria a vitória de todo jeito. Aos 39 minutos Roberto Alves cruza para Edson Pezinho que cabeceia para o gol. Mas a bola não entra. A pressão do América era grande. Ainda no primeiro tempo o Serginho perde outra oportunidade. A torcida vai ao delírio. No segundo tempo só da América. Aos 24 minutos Edson Pezinho é derrubado na entrada da área. Edna chuta forte e o goleirão Paulo Sérgio aceita. América 1 a 0. E ficou só nisso. Com este resultado o América continua na primeira divisão do Paulistão do ano que vem. Os jogadores comemoraram. Em Rio Preto o América venceu a ferroviária por 1 a 0. E os dois times escaparam do rebaixamento. O único gol saiu nessa cobrança de falta de Edna. América 1, ferroviária 0. O outro tosiasse o atleta do Jogodão. O outro. O outro. O outro. O outro.